Aconteceu em Goianésia, mais ou menos 180 quilômetros aqui de Goiânia. A delegacia da mulher lá de Goianésia prendeu este homem. 55 anos, era vendedor, é vendedor aliás, de artigos religiosos. Só que é o seguinte, Fred, além de vendedor de artigos religiosos, ele também é tarado, taradão. E o pior, cometia abusos pela investigação contra velhinhas, contra senhoras de mais idade. Em um dos casos, uma senhora de 79 anos denunciou que o homem foi lá, ofereceu os produtos dele, que ele vende, até aí tudo bem. Quando a velhinha percebeu, o homem estava se masturbando em uma das plantas da casa da velhinha. Realmente, casa de idosa sempre tem muita planta, né? O pessoal aí da terceira idade gosta muito de planta, aquela coisa toda. E aí, quando o cara ainda foi embora, segundo o relato da velhinha, ele pegou a mão dela e colocou lá, colocou lá nos órgãos genitais dele. E aí, em outro caso, é, sem vergonha mesmo, sem vergonha, como diz o pessoal antigo, sem brilho na cara, sem brilho na cara. Em outro relato, uma senhora de 73 anos, conta que ele liga para vender os artigos religiosos, para oferecer os produtos, né? Olha só, artigos religiosos ainda. Liga para oferecer os produtos, mas também começa a falar ali frases eróticas, pornográficas, segundo o relato da senhora. Aí não teve jeito, né? A polícia ainda está investigando, parece que tem mais coisa. Parece que o modus operandi dele é mais ou menos esse aí, sempre abusando de velhinhas, de senhoras de idade, e parece que tem mais vítimas. Inclusive, a delegacia prossegue a investigação, ele está preso, por enquanto. E olha só, Fred, com a mudança na legislação penal, ele pode responder por estupro. E aí a pena é bem salgada.